João Moreno e Mariano! Quinta-feira e joga a mão pra cima, bate palma aí! Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Todo mundo, fala! Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Eu quero ouvir você, vai lá! O ciúme Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Quando você sussurrar Quando você sussurrar Quem é capaz se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder te esquecer Mando dizer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Se não puder me esquecer 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 difícil Que mais ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Quem gostou Quem gostou faz barulho aí! Oh, meus amigos, meus irmãos Meus parceiros de estrada! Nós demos risada de vocês lá, viu, bicho? É, porque aqui a gente... Enganamos bem, né? Olha, eu não sabia quem estava ali atrás Porque é surpresa para mim Aí a gente vai ali tentando Vai tentando assim como os telespectadores Mas quando o Tonho trouxe o celular Com as mensagens Muita gente acertou Muita gente acertou Aí quando eu olhei ele Eu vi ele Mariano? É o Mariano? É o João Pronto, ficou fácil Porque vocês acertaram o primeiro do que eu A verdade é que vocês são melhores do que eu Nessa questão de adivinhar os artigos Eu fiz só inteligente Até agora eu só acertei um O povo repara mais, né? O povo fica mais de olho, né? É, mas tem amigo meu Eu achei parecido Quando eu colhei aquele tupete Eu conheço esse cabelo de algum lugar Tem amigo meu que trabalhou na CMTC comigo, né? O Celso, Celso, um abraço E o Vilela, os motoristas de ônibus Um abraço para todos os motoristas em geral Do Brasil inteiro Mas eles acertaram pela sombra, cara Me mandou Ó, o Vilela me ligou O Celso me ligou Vocês estão no programa? Vocês estão no programa? Eu falei, não, não é nós não É esse Eu conheço essa sombra Ó, tem um cara de Jarinu Ele faz aniversário no mesmo dia que você 21 de dezembro 21 de dezembro O Vicente mandou um grande abraço Você é seu fã Não perdeu porquê Ele falou que vai mandar um porco para você Opa, eu quero Pode mandar um porco, né? E a porca mandou para mim Ó, ele mandou buscar o porco ontem Eu fui lá, aí não tinha mais porco Ele me deu um peru Tá certo Tá bom Um abraço, Vicente Obrigado, Vicente Parabéns para o seu aniversário Cleber, mandar um abraço para o pessoal de Juvenilha Próximo a sexta-feira Estaremos lá em Juvenilha, Minas Gerais Convidar todo mundo para estar lá nesse show Distrito de Monte Rei Lá de Juvenilha Vai ser sucesso o show, hein? Se Deus quiser Sucesso Viola está chorando Segundo Trago no peito uma saudade tão doída Tão cruel, tão atrevida Que eu não posso controlar Do pensamento Aquela flor maravilhosa Corporena e formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites De canções e poesias Noite adentro a gente ia E eu cantava só pra ela Meu canto é triste Desde que ela foi embora Pois até minha viola Chora de saudade dela Violece Turinho Meu desespero Eu subumo Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero Eu subumo Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Preso nas garras Dessa dor tão impossível Feito um barco aderido Tô vivendo por viver Viver sem ela Não ter sol Não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito Meu apelo Meu lamento Vai meu canto Vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela Que devolva a minha vida Tô num beco sem saída Pede a ela pra voltar Você Viola está chorando Meu desespero Meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Mais uma vez Viola está Chorando está meu coração Meu desespero Desabafo pouco a pouco Por na magia da canção Mais aplausos Traz aplausos Ô moda bacana demais Linda João Moreno e Mariano Cantam mais um sucesso Oh Quero Quero Música Oh, quero, sem o teu amor Tudo é tristeza, tudo é um horror Teus olhos sempre a cintilar São duas estrelas sempre a me guiar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Soave sem ninho Sem o teu calor Esse mesmo amor não tem mais fim Volte por favor Oh, quero, tem pena de mim Oh, quero, sem o teu amor Tudo é tristeza, tudo enfim é um horror Teus olhos quero Sempre a cintilar São duas estrelas sempre a me guiar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Soave sem ninho Sem o teu calor Esse mesmo amor não tem mais fim Volte por favor Oh, quero, tem pena de mim Estava aqui pensando, lembrando dos grandes sucessos Que você gravou ao lado do João Mineiro Não pode faltar Paredes Azuis Você consegue fazer um trechinho pra gente? Consigo Só pra recordar? Conseguimos Vamos lá Vocês cantem junto Deixa cair Vamos lá Cidinha Vai fazer aniversário amanhã Parabéns pra senhora, tia Cidinha Irmã do meu pai Deus abençoe Pra senhora a música Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Agora Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro E caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Muitos aplausos pra João Moreno e Mariano E a gente chama de traição Apenas seu corpo está no meu lençol Obrigado.